Do que ter beijado você, do que ter amado você Eu dava tudo pra você pegar suas coisas e se mudar pra outro Eu dava tudo pra voltar no exato segundo Eu entrei no quarto dela, eu ganhei a roupa dela Que eu passei a minha língua no chão da velha dela Ai meu Deus, arranca ela do meu peito Porque só um milagre pra esquecer daquele beijo Eu entrei no quarto dela, eu ganhei a roupa dela Que eu passei a minha língua gostando Ai meu Deus, arranca ela do meu peito Porque só um milagre pra esquecer daquele beijo Eu entrei no quarto dela, eu ganhei a roupa dela